O livro de hoje tem amor, tem desgraça, tem tragédia, tem traição, tem tudo que a gente gosta. O livro de hoje é o maravilhoso As Afinidades Eletivas, do Goethe. Mas antes da gente conversar sobre esse livrão, não se esqueça de se inscrever no canal, e essa coisa toda que vocês já sabem. Bem, nesse livro aqui, então, o Goethe vai falar de amor e de traição. E esse livro causou um certo escândalo quando ele foi publicado, lá em 1809, e por tratar desses temas, e também por tratar abertamente sobre divórcio. Esse livro, então, foi acusado de ser imoral, e o Goethe se irritava muito quando esse livro era chamado de imoral. Tinham outras obras dele que já tinham sido chamadas de imorais, mas com essa obra aqui, dizem que ele ficava muito mais irritado quando recebia essa acusação, e dizia que só um velho moralista podia ver algo de errado, algo de imoral, nesse livro aqui. Particularmente, eu gosto muito desses livros que foram acusados de serem imorais, são os meus preferidos, sempre que eu descubro que algum livro foi acusado disso eu quero ler. E geralmente não me decepciono, com esse livro aqui não foi diferente, é o Amei, é uma leitura incrível. Ele começa, assim, meio água com açúcar. Eu achei que ia ser um romancezinho meio morno, quando eu comecei, mas isso era só uma ironia do Goethe, e logo as coisas esquentam e a coisa começa a ficar feia. E muito boa também. Esse livro começa com o Edward e a Charlotte, que são casados, vivem em um castelo, no campo, são podres de ricos, são nobres, e tem uma vida bucólica perfeita ali no interior. Eles estão fazendo uma ampliação no jardim do castelo, são super apaixonados, aquela coisa toda, e por isso que no início eu achei que ia ser uma coisinha meio morna, meio água com açúcar. Mas isso aqui é Goethe, né gente? Não tem como Goethe ser água com açúcar e logo o livro fica incrível. O Edward quer chamar um amigo dele pra passar um tempo com eles morando ali no castelo, esse amigo é o capitão, e ele quer chamar porque esse amigo não tá na melhor fase da vida, e essa estadia no castelo poderia ajudar ele a dar um novo rumo, um rumo melhor pra vida dele. E também porque eles eram amigos de juventude, então ele também sentia falta dessa companhia de juventude. O Edward fala dessa vontade de trazer o amigo pra Charlotte, a esposa dele, e a Charlotte não gosta muito dessa ideia não. Pra ela, eles estão perfeitos lá, vivendo os dois sozinhos, e ela não quer que ninguém estraga aquela vidinha perfeita e harmônica deles. Inclusive, ela quer ficar lá sozinha com o Edward porque eles se casaram mais na maturidade. Eles tinham, sim, se apaixonado na juventude, mas não conseguiram ficar juntos, conseguiram casar só depois de mais velhos. Porque o Edward casou com uma mulher mais velha, por insistência do pai dele, essa mulher mais velha era muito rica, e acabou morrendo, e ele ficou ainda mais rico, detalhe que ele já era rico, e agora ficou ainda mais por conta desse casamento. Depois da morte da esposa, então ele ficou livre, e a Charlotte também tinha passado por um casamento bem parecido com isso. Então depois desses casamentos anteriores, eles estavam livres, e decidiram então ficar juntos, mas na maturidade. Então agora que eles finalmente estão juntos, a Charlotte não quer saber de mais ninguém. Pra ela tá ótimo só os dois lá no castelo, e ela quer que tudo se mantenha assim. Então quando o Edward fala pra ela dessa vontade de trazer o capitão pra passar uns tempos com ele no castelo, a Charlotte não gosta dessa ideia, diz inclusive que tá com um pressentimento ruim, e se eles tivessem ouvido esse pressentimento ruim da Charlotte, a vida deles teria sido muito mais fácil, vocês podem ter absoluta certeza disso. A intuição tá aí pra ser ignorada, né? Enfim, depois de muita lábia, o Edward consegue convencer a Charlotte a deixar ele trazer o capitão, que é amigo dele, e o tal do capitão vem. A Charlotte então revela que ela deixou o capitão vir, porque ela também queria trazer uma pessoa pra morar com eles no castelo. Ela queria trazer a Utili, que era a sobrinha dela, e também filha adotiva, porque os pais da Utili já tinham falecido, e a Charlotte acabou adotando a menina. A Utili estudava no pensionato, junto com a filha biológica da Charlotte. Mas a Utili não tava indo muito bem nos estudos lá do pensionato, a Charlotte fica sabendo disso, porque ela conversa por cartas com o diretor. Então ela decide trazer a Utili de volta pro castelo, pra a menina passar um tempo com eles e dar uma arejada na cabeça. O Edward, claro que deixa a filha da Charlotte vir, até porque ele não pode se opor, porque ele também tava trazendo um amigo pra passar um tempo lá com eles. Ele, inclusive, acha bom ter a companhia de mais uma pessoa. O capitão chega primeiro no castelo, então, e vai ajudando o Edward e a Charlotte nas obras de ampliação do jardim, porque ele é um projetista, um engenheiro, algo nesse sentido. O Edward e a Charlotte gostam muito da companhia do capitão, ele é uma pessoa muito agradável. E também gostam da ajuda que ele tá dando com o jardim. Essa obra do jardim vai atravessar praticamente o livro inteiro e vai dar um pouco do contexto, da ociosidade que esses personagens vivem, que não tem nenhuma ocupação prática real, assim, eles são nobres, são muito ricos, então eles ficam inventando coisas pra passar o tempo. E o jardim acaba sendo uma dessas coisas. Pouco tempo depois a Utili também chega no castelo, que todo mundo gosta da Utili, ela é super bem recebida. E essas quatro pessoas vivem, passam a viver uma fase ótima. Eles passeiam juntos, leem juntos, conversam, jantam. Tá todas as mil maravilhas, eles se dão muito bem. Numa dessas conversas que eles sempre fazem, o capitão comenta com eles sobre as novas descobertas da ciência, porque o capitão tá sempre antenado no mundo científico, e o resto do pessoal também se interessa bastante pelo assunto. Então o capitão explica pra eles, então, o conceito da química, o conceito das afinidades eletivas, e esse trecho explica o título do livro, e também o que a gente vai encontrar no desenrolar dessa história. Afinidade eletiva, então, é um termo da química da época do Goethe, hoje esse termo não é mais utilizado, sobre a tendência de uma substância se combinar com outra substância química, e também sobre não se combinar com outra substância química. O Goethe estabelece, então, nesse livro aqui, uma conexão entre os fenômenos químicos e os relacionamentos humanos, que pra ele daria pra estabelecer ali uma analogia de um funcionamento em comum. Vou ler aqui um trecho dessa explicação que o capitão faz, porque vai ficar mais claro pra todo mundo entender. É na página 60 dessa minha edição aqui. Ele explica assim, então. E pro capitão que tá explicando, então, esse conceito da química, e isso valeria tanto pra química quanto pra os relacionamentos humanos, que pra eles seguiriam o mesmo princípio. Ele até dá o exemplo da água e do óleo, que não se misturam, tá? Então, lá, cada um na sua. Mas que na presença de um álcool, eles se misturam, sim. E é exatamente isso que vai acontecer nesse livro aqui, só que com os personagens do livro. Eu fui uma pessoa que tinha que colar nas aulas de química da escola, porque eu não entendia nada. Inclusive, fica aqui meu muito obrigado a todos os colegas que me passaram cola. Sem eles, eu não teria passado do ensino médio. Então, quando eu vi que esse livro fazia analogias com a química, eu fiquei um pouquinho preocupado, achando que eu não ia entender. Mas é bem tranquilo. Então, se alguém que tá assistindo esse vídeo também colava em química, pode ficar tranquilo que as analogias com a química não vão dificultar em nada a leitura. É super tranquilo de entender. Isso do Goethe relacionar sentimentos humanos com química faz com que alguns teóricos literários não classifiquem esse livro aqui no romantismo, mas sim no classicismo de Weimar. Outros já colocam o livro, então, no romantismo, e outros colocam tanto no romantismo quanto no classicismo de Weimar, que eu acho que é a classificação mais sensata, até porque esses movimentos coexistiram em certo momento da história. Vale lembrar também que o Goethe também se interessava muito por ciência, ele era um cientista, estudou morfologia, botânica, meteorologia, cores, e esse interesse na ciência também vai aparecer na literatura dele. Inclusive, o Goethe também se interessava muito por jardinagem, e nesse livro aqui a gente tem o jardim, que atravessa praticamente a história inteira, com descrições de podas, também sobre as plantas do ano e essas coisas. Ainda sobre essa associação que o Goethe faz entre a química e o amor, isso foi considerado algo muito escandaloso na época, por conta de uma noção do casamento como indissolúvel e sagrado. Um pouquinho antes daquele momento em que o capitão dá a explicação sobre as afinidades eletivas, a Gelote, que de boba não tinha nada, começa a perceber que o marido dela está um pouquinho diferente em relação ao Chile, filha adotiva dela. Quando eles se reuniam para ler, o Edward odiava que alguém espiasse as páginas que ele estava lendo. Inclusive, quando a Charlotte espiava as páginas que ele estava lendo, ele ficava muito chateado mesmo. Mas a Utili estava espiando as páginas, porque ela não sabia que o Edward não gostava disso. Só que o Edward não estava se importando, ele estava inclusive facilitando para a Utili ver as páginas do livro. Então a Charlotte viu ali que tinha alguma coisa diferente, e não falou nada na hora, claro, mas decidiu observar melhor aqueles dois. Depois então veio aquele papo super esquisito de afinidade eletiva, e ela começou a ficar com medo de que aqueles temores dela no início do livro poderiam se concretizar. E de fato, as coisas entre aquele grupo começam a mudar exatamente como na teoria química, e a partir daí fica impossível largar esse livro. Essas pessoas começam a se aproximar, então, exatamente como no processo químico, Inclusive, algumas desavenças vão surgindo, e aquele grupo que então era tão unido, fazia coisas tão agradáveis junto, logo já não vê mais sentido de ficar unido, porque os interesses entre eles, interesses em pessoas entre eles, mudaram exatamente como lá no conceito das afinidades eletivas. Um desses personagens vai embora para outra cidade, porque surgiu uma oportunidade de trabalho na corte, depois da visita de alguns figurões importantes ali no castelo. Logo depois, o clima entre os outros três que permanecem no castelo ficar muito tenso, porque eles não conseguem mais esconder aquela troca de amores, e mais um personagem decidir ir embora. E ele vai embora com muita raiva e absolutamente doido, louco de amor. Aqui eu falo a palavra personagem, para não dar spoiler, obviamente, porque esse livro é muito bom e vale muito a leitura, então, se alguém quiser ler, eu não quero estragar essa experiência maravilhosa. Os encadeamentos das coisas nesse livro são perfeitos, não fica nem um pontinho sem nó. Inclusive, falas lá do início retornam e... É um livro perfeito, é um livro muito bom mesmo, vale muito a pena ler. Um dos melhores livros desse ano. Depois que esses dois personagens vão embora, termina a parte 1 do livro, porque esse livro é dividido em duas partes, e então começa a segunda parte, que tem um ritmo muito diferente, porque é sobre espera. A primeira parte do livro é muito mais ágil, e a segunda parte é mais lenta, com completamente outro ritmo, por falar, então, dessa espera dessas pessoas que foram embora. Basicamente, nessa segunda parte, está todo mundo esperando o que vai acontecer, e isso gera muita, muita ansiedade neles, muita expectativa, e também acaba transformando esses sentimentos. Então vem a notícia que uma dessas mulheres está grávida, obviamente não vou falar quem é, e se espera que isso vai mudar tudo na relação entre essas quatro pessoas. Para alguns personagens, essa gravidez muda tudo, e para outros, para a surpresa, inclusive, deles, essa gravidez parece não importar muito. Depois, então, de uma parte mais calminha, que mostra mais a rotina deles, as coisas voltam a se agitar. Mas é importante destacar que esse pessoal vive ocioso, porque eles são nobres, não têm muitas preocupações práticas, e essa ociosidade deles leva os nervos deles a ficarem à flor da pele, terem tanta ansiedade por esses sentimentos, e amarem de uma maneira tão doida, tão intensa assim. Então é o tédio, às vezes, que move esse desejo de paixão por eles, para viver alguma coisa diferente. Mas para o final do livro vão acontecer umas tragédias pesadíssimas com alguns desses personagens, que afetam uns mais do que outros, uns não dão muita bola, outros encaram com mais seriedade, mas sim vão ter uma influência sobre todos. E é por isso que esse livro é tão interessante. Sempre tem uma reviravolta, e às vezes as atitudes que a gente espera de certos personagens não correspondem às atitudes que eles vão desenvolver. E às vezes isso é até bem estranho. O que acontece com esse pessoal, claro, que eu não vou contar, não vou jogar esse spoiler aqui, mas esse livro não está de brincadeira, se preparem para fortes emoções, porque isso aqui é quase uma novela das nove. Para quem nunca leu Goethe, eu acho que essa aqui é um ótimo início, principalmente por ele ter uma estrutura narrativa que a gente está mais acostumado, diferente do Fausto, que já é mais complexo, ou do Werther, que tem uma estrutura mais epistolar, porque é um romance por cartas, e no início pode ser um pouco diferente, um pouco difícil de encarar no início. Então essa aqui é uma boa pedida para quem quer começar a ler o Goethe, apesar das suas trezentas e poucas páginas. A vida do Goethe, inclusive, é interessantíssima. No final dessa edição aqui tem uma pequena cronologia que a gente pode ter uma ideia da genialidade desse cara, de tudo que ele estudou, tudo que ele escreveu. Enfim, uma biografia incrível. Logo logo eu pretendo trazer um outro livro do Goethe para a gente conversar, que é esse aqui, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu ainda não tenho uma data, porque tem outros livros na frente, mas não pretendo me demorar e pretendo trazer ele aqui em breve. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui. Quero muito saber das experiências de leitura que vocês tiveram com o Goethe aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se vocês gostaram, de se inscrever aqui no canal. E por hoje é isso, então. Até a próxima semana. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau.